O cano apresentou hoje mais um passo para a proteção dos menores, a criação de um grupo de apoio às conferências episcopais para ajudar na elaboração das diretrizes contra abusos sexuais por parte do clero. O grupo vai ser coordenado pelo canonista Maltese Andréa Zopardi e vai contar com a atuação de outros nove especialistas em leis de proteção de menores. Na apresentação do projeto, ele explicou que a ideia é montar uma força-tarefa com pessoas capacitadas a colaborar na escrita do Manual de Proteção de Menores para as dioceses e também para as congregações e institutos religiosos. Explicou que esse manual precisa trabalhar três pontos principais. Como se escutam as vítimas e as pessoas que denunciam algum tipo de abuso. Como se pode trabalhar na formação dos padres, dos candidatos ao sacerdócio, religiosos e também leigos. E como a igreja deve responder em casos de denúncia. Isto mostra a verdadeira preocupação da igreja com este tema. Nós estaremos à disposição dos presidentes das conferências episcopais e dos superiores religiosos para ajudá-los a fazer este documento. Vai ser importante usar também os aspectos locais, como as normas, as leis e, é claro, a cultura. Isso para que o manual seja vivo e colabore com todas as pessoas. Para fazer esta norma viva e efetiva. Esta força-tarefa foi proposta pelo Papa Francisco no Encontro Mundial sobre a Proteção de Menores que aconteceu no Vaticano de 21 a 24 de fevereiro do ano passado. No último ano, diversas iniciativas foram realizadas para responder a este problema. Entre elas, a publicação de normas para o Estado do Vaticano, uma carta apostólica sobre o tema e uma das últimas decisões, o fim do segredo pontifício para casos de abuso. Para o encontro de fevereiro do ano passado, o Papa Francisco convocou os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo. Durante três dias, discutiram sobre a proteção dos menores e, entre as tarefas para as conferências episcopais, a criação de um documento com procedimentos para a denúncia. No discurso final desse encontro, o Papa fez um forte apelo para que todos, nos mais diversos campos da sociedade, se unissem contra o abuso de menores, tanto no campo sexual como em outros campos. E disse serem estes crimes abomináveis que devem ser cancelados da face da terra. Todo o empenho da Igreja e também tudo o que se fala hoje sobre esse tema ajuda a sensibilizar sobre a importância da proteção dos menores. Isso vale para a Igreja, mas também para toda a sociedade. Posso dizer que a Igreja deu esse primeiro passo de organizar um manual que ajude na proteção, na dimensão eclesiástica. Mas a proposta deve ser estendida a toda a sociedade. Esperamos que esse passo sugira ao mundo como cuidar e proteger dos mais frágeis. E isso digo que ele que adopta tuja a Igreja.